Música A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma ambientação no AutoCAD Web, tá? Quero mostrar pra vocês aí, a gente vai desenhar uma planta no AutoCAD Web, salvar como DWG e importar no SketchUp, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar no Cade Web. Tudo bem? Pode ser? Tranquilo? Fala, velho. Perguntou a mão, velho? Estou sem querer? Ou você quer fazer uma pergunta? Bem, vou compartilhar minha tela aqui então, tá pessoal? Vamos lá. Certo? Então a gente vai entrar aqui no Google, vai digitar AutoCAD Web, beleza? AutoCAD Web. E aí você vai clicar no segundo link, ok? No link. Certo? Lembrando que você vai clicar aqui em entrar. Pô, Bruno, você pode ir pra gravar, fazendo por favor? Estou gravando já. Ah, tá. Obrigada. Você vai entrar com a sua conta do AutoCAD. E aí ele vai entrar no AutoCAD, tá? Certo? Estamos aqui no AutoCAD. Então vamos fazer o quê? Vamos... Eu vou clicar aqui em configurações. E eu vou mudar o idioma pra inglês. Eu prefiro trabalhar com inglês. Concluído. E aí eu dou um F5 pra carregar de novo. Tá? Ele vai dar em inglês. Beleza. Vou clicar aqui em New Drawing, novo desenho. Tá bom? E aí eu vou digitar aqui, kitnet. Tá? Vou desenhar kitnet. Tá? Kitnet. Unidade de medida. Metros. E vou dar o Open. Então ele vai abrir aqui o desenho. Certo? Eu não gosto dessa... Dessa... Eu não sei porque ele marca essa opção aqui do... Das linhas, tá? Eu não gosto dessas linhas aqui. Mas pelo jeito ele não tira. No AutoCAD normal... Se eu tirar aqui no AutoCAD normal... No AutoCAD normal, essa grade aqui é o F7, se eu não me engano. A grade. O grid, né? Que a gente chama. Grid. Grid em inglês é malha. Só que aqui não funciona, tá? Ele... Ele mantém. Mas tudo bem. Vou abrir aqui o meu arquivo. O arquivo de kitnet. Então a kitnet está aqui, ó. Tá? Ela está aqui. E aí vamos ver se eu consigo... Vamos fazer um teste. Eu vou tentar... Bater um print dessa tela. Dessa... Dessa planta. Então todo mundo conhece a ferramenta de captura, ó. Clicando o botão Window. Digita Cap. Captura. E aí você clica aqui em Novo. Você consegue fazer um recorte. Tá? O que você quer. O print, tá? Aí você dá um copiar. E aí eu vou tentar colar... Essa... Eu vou dar um CTRL V aqui. A essa... Essa imagem. Vamos ver se tem opção de... De e-mail. Ela não tem opção de... 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 Não tem opção de imagem. Por enquanto. Então não permite criar imagens, tá? Tudo bem. Então... Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui na tela. Só pra vocês terem uma noção. Beleza? Eu vou deixá-la aqui. Aí eu vou mostrando ela aos poucos, tá? Então, olha. A gente tem uma... Uma planta. Ela tem 5 metros por 5, né? Aqui tá em centímetros, né? Tá em... Centímetros as medidas. Então eu vou desenhar aqui. Eu vou pegar o... Vou criar aqui a... Vamos ver onde estão os layers. Vou criar um layer aqui, ó. Chamado... Palvenaria. Tá? Vou colocar aqui a cor. Na cor... Aciano. Tá bom? Vou criar mais um layer aqui, ó. Esquadrias. Tá? Layer. Amarelo. Vou criar mais um layer chamado... Texto. Texto. Vou colocar aqui. Rename. Cor verde. Vou criar mais um layer chamado... Cotton. Na cor vermelha. Tá? Então aqui a gente tem os layers. Eu vou... Eu vou habilitar aqui o layer... Calvenaria. E aí eu vou pegar aqui o retângulo. Tá? Retângulo. Aí eu vou clicar aqui no retângulo. Ele tá falando. Especifique o ponto. Então eu vou clicar aqui em... Vamos ver na tela. E aqui, ó. Tá vendo a opção Dimension? Vou clicar aqui em Dimension. E vou... Ele tá falando. Especifique o... Language. Language é comprimento. Então eu vou digitar... Quanto que tem aqui, ó. 5. 5 por 5. É um quadrado. Vou digitar aqui 5. Então eu dou um Enter. Aí ele pergunta pra mim. Especifique o Widget. Widget é a altura. 5 também. Tá? Dou um West. Vamos ver se foi. Não foi. Vou tentar de novo. Vou pegar aqui o retângulo. Clico aqui. Dimension. Então 5. Por 5. Entra. Ah tá. Aí ele fala assim. O lado que eu quero. Pra cima ou pra baixo. Então eu clico pra baixo. Ele faz o retângulo. Certo? Entenderam? Eu vou fazer de novo. Vou selecionar aqui. Delete. Pegar o retângulo. Vou clicar aqui na tela. Aí eu clico aqui em Dimension. Tá? Aí ele pergunta pra mim. Comprimento. 5 metros. Dou Enter. Altura. 5 metros. Aí ó. Entra. Aí eu tenho que falar o lado. Ó. Se eu quero. Pra cá. Ou pra cá. Tá? Então eu vou clicar aqui. F8. Não foi. Tenta de novo. Vitano. Dimension. Tô apanhando aqui. 5 metros. 5. Métro. Ó. Não foi. Então eu vou clicar pra Polyline mesmo. Acho que eu vou pôr ainda mais fácil. Vou clicar aqui. Cadê a Polyline? Polyline. Vou clicar aqui. F8. Puxar ligado. 5. Um pequenininho. Ó. Aproxima. Ó. 5. 5. E aqui eu finalizo. Tá? Certo? Ó. Aqui tá o retângulo. Agora eu vou dar o comando offset. O offset tá em modificar. Né? Modificar. Aí o offset tá aqui. O offset. Aí ele pergunta pra mim a selecione o objeto. Com esse objeto aqui. E aí eu coloco a distância. Né? Especioso. A parede tem 10. Então é 0.1. Então eu venho aqui pra dentro. 0.1. 0.1. Pronto. Certo? Tá aqui. Vamos salvar o arquivo. Eu venho aqui. Save. Tá? Lembrando que salva na nuvem. Tá? Próximo passo. Vamos dar o comando. É. Explode na parede interna. Então eu venho aqui ó. Modify. Vamos ver a opção explode. Tá aqui ó. Explode. Clico. Seleciono aqui a linha interna. Don't enter. Explodiu. Tá? Então aqui vamos fazer a. O banheiro. Na parede do banheiro. Então eu venho aqui ó. Tá vendo? Aqui ó. O banheiro tem 2 metros por 1,20. Tá? E essa. Esse dente aqui ó. Ele tem 50 centímetros. Tá bom? Então. 2 por 1,20. Então eu vou fazer aqui ó. Offset. Posso dar o comando ó. Ó. De enter. Offset. Seleciono aqui. Jogo 2. 2. Seleciono essa linha. 1,2. Certo? Beleza. Aí eu venho aqui ó. Offset de novo. Clico nessa linha. 0,1. Clico na linha de baixo. 0,1. Aí o que eu faço? Dou um offset de 0,30. Da face externa pra esquerda. 0,3. Clico na linha. Pronto. Diz aqui 3. 7. Seleciono a linha. 0,3. Pronto. Aí a gente dá o trim, né? Trim, pra onde a gente dica TR. 2, enters. E sai clicando. Onde a gente quer cortar. Então, ó. Aqui. Aqui. Ele tem que ser linha por linha, tá? Aqui. 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 E pronto. Certo? Centralize. Beleza. Próximo passo. Vamos fazer as... Os vãos. Tá bom? Então, vamos lá. Os vãos. Então, vamos ver aqui, ó. A porta. Eu tenho uma porta de entrada de 80. E uma porta do banheiro por 60. A boneca, 10. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui primeiro. Vou criar uma linha auxiliar aqui, ó. Line. Perpensicular, tá? Lembrando, pra habilitar os pontos de precisão, né? De aderência. Aqui, ó. Você clica no Osnato. Clica na setinha aqui, ó. Aí tem as opções, tá? Então, eu tenho que estar o Endpoint e o Perpensicular. Perpensicular, faz uma linha 90 graus. Então, Line. Fazer uma linha auxiliar aqui, ó. Clico daqui até aqui. Eu dou o Comando Offset, seleciono essa linha, jogo pra cá, 0.1. Pronto. E aqui, Delec. Tá? Offset. Aqui que a gente faz, seleciono essa linha. E aí, eu jogo 0.8, né? Que é a largura da porta. Vou só puxar aqui. Eu faço o quê? Comando Trim. Dois Enters, né? Trim é dois Enters. Clico aqui nessa linha. E clico aqui nessa linha aqui. Pronto. Agora, vamos fazer aqui, né? A porta do banheiro está aqui, certo? Tá no outro lado. Lado esquerdo. Então, mesma coisa. Line. Auxiliar. Offset. Clica na linha. Digita a distância, 0.1. Eu venho aqui de novo. Offset. 0.6. Não. Desculpa. 7. Seleciona a linha. E aí, você coloca 0.6. Pronto. Trim. Dois Enters. E aqui eu corto. Prontinho. Certo? Vamos fazer as portas. Tá vendo? Então, a porta é fácil, né? A porta é só a gente... Eu vou fazer só a folha, tá? Não vou fazer esse detalhe, não. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou clicar no Layer Esquadrias. Aí eu pego o comando Line. Draw. Desenho. Line. E aí, ó. Eu clico aqui. Deixa eu ver um jeito bem fácil de fazer a porta. Ó. Dica. Pega o círculo. Clica onde a porta vai abrir. O raio da porta. O eixo que ela gira. Clica aqui, ó. Centro. Clica até o outro lado aqui, ó. No Endpoint. Tá vendo? Faz a mesma coisa aqui, ó. Círculo. Ó. Clica aqui. Onde a porta vai abrir. Até aqui. Aí você pega o comando Line. Vem aqui no Snap, ó. Verifica se o quadrante está habilitado. Aí você clica daqui. Até aqui. Então, hein. De novo. Você vem aqui Line. E clica daqui, ó. Onde a porta abre. Até aqui. Aí o comando Trim. Onde vai. Trim é tesoura, né. Dá mais um Enter. E aí você clica, ó. Ó. Onde você não quer. Aqui. 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 E pronto. A porta está feita. E aqui é a mesma coisa. Vai em sentido contínuo. Aqui. 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 E pronto. Certo? Ó. Beleza? Agora. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai. Pegar. E fazer os vãos das. Janelas. Então a gente vem aqui. Aqui no desenho não está simbolizado. A medida da janela. Mas eu sei que essa janela tem 96, tá. Ela tem 96 centímetros. Tanto do quarto aqui. Como aqui da cozinha da sala. Então. Vamos lá. Então aqui eu sei que está no meio. Então eu venho aqui. Então eu tenho que fazer uma linha auxiliar. da faça interna. Aí eu pego o line. Line. Pego aqui do meio. Venho. Pego até o perpendicular. Então aqui ó. Vamos arredondar para um metro. Então. 50 centímetros para cada lado. Então eu pego o comando. Offset. Aqui. Seleciono. O eixo da janela. Jogo para o lado que eu quero. Vamos pôr para o lado esquerdo. E digito 0.5. Faço a mesma coisa de novo. Jogo para o lado direito. Digito 0.5. Beleza. Pego essa linha aqui ó. Delete. Comando trim. Dois enters. E corto. Aqui. E aqui. Olha. Está vendo que essas duas faces aqui ó. Elas estão no layer errado. Então vamos ver se a gente consegue usar o pincel. Ó. O pincel está aqui ó. Match Proper. Clica. Clica na linha azul. Aí você clica na amarelo. E clica na outra amarelo. Tá. Para copiar as propriedades. Agora você pega o comando retângulo. Vem aqui em brown. Retângulo. Vai clicar aqui ó. Abre o retângulo. Até aqui. Clicou. Pega a linha. E faz uma linha no meio né. Para simbolizar a janela. Dá um ask. E voilá. Está feita a janela. Agora vamos fazer a janela. aqui de baixo. Tá. Pessoal. Alguma dúvida. Vocês tem alguma pergunta para fazer. Ou está tranquilo. Alguma pergunta. Posso continuar. O que tem a planta? Eu não estou te ouvindo. O som está abafado. Digita aqui ó. No chat. A pergunta. Achei que fica melhor. O som está abafado. 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 Então vamos lá, vou criar uma linha auxiliar aqui, Line, vou digitar aqui, Offset, clico aqui na linha, 0.9, aí aqui eu clico nessa linha, é a primeira janela, então aqui vai ver que é um metro, aí eu clico aqui, é o outro espaçamento, 0.90, e agora aqui eu clico nessa linha, um metro que é outra janela, aí beleza, clico aqui nessa linha, delete, dou comando trim, dr, dois enters, corto aqui, 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 e aqui, tá, pego o pincel, pincelzinha tá aqui, clico na parede azul, e clico aqui na, posso clicar e segurar, fazer uma seleção para pegar de uma vez, tá, e aí o que eu faço, como eu sei que a janela tem a mesma medida, eu pego essa janela aqui, ó, seleciono, selecionar, ó, clico aqui na linha, você clica na outra, não é cumulativo, tá, então tem que segurar o Shift, seguro o Shift para pegar a outra linha, tá, muda um pouquinho, no AutoCAD você vai clicando, né, no AutoCAD normal, ele vai selecionando a linha, né, por exemplo, você clica aqui, ó, selecionou, selecionou, é cumulativo, vai cumulando, aqui não, aqui no AutoCAD o EVA é diferente, tá, seleciona uma de cada vez, para você pegar a outra, tem que segurar o Shift, tá, porque, então beleza, vou segurar aqui o Shift, vou segurar aqui o retângulo, seguro o Shift, pego na linha do menu, aí eu pego o comando copiar, aqui ó, copy, vem aqui, ó, clico aqui, F8 tá ligado, aperto F8, tá desligando, e aí eu encaixo aqui, e encaixo aqui, que eu sei que tem a mesma medida, tá, dou um Ask, e aí ó, a minha planta, a minha planta está feita, né, falta agora colocar as cotas e os textos, então eu vou salvar, certo, beleza, vamos criar o texto, então eu habilito o texto aqui, o texto está onde, anotente, aqui está o texto, ó, o texto, aí eu vou clicar aqui, abrir a seleção, e aqui ó, eu tenho o tamanho do texto, então o tamanho do texto, tem que tomar cuidado, tá, eu vou colocar aqui ó, tamanho do texto, eu vou colocar 0.1, tá bom, 0.1, vou aí, e aqui eu escrevo, então por exemplo, sala, aí eu clico aqui ó, para finalizar, ó, acho que fica no tamanho bom, tá, ah professora, eu quero deixar centralizado, não tem problema, clica duas vezes, vamos ver se ele deixa ficar centralizado, li, não deixo, tá, então, no texto, botão direito, abre propriedades, ó, propriedades, seleciona o texto, tá, aqui, vamos ver se tem a opção de, que dá para ver com texto aqui ó, aqui, não dá para centralizar, aqui ó, não dá para centralizar, tá, então, tem que ir no olho mesmo, então, vou mover, eu vou colocar mais ou menos aqui, sala, ok, já, vou apertar F8, então, aqui é mais ou menos, ó, aqui eu vou escrever cozinha abreviada, e por último, eu vou copiar aqui, ó, e por último, eu vou copiar aqui, e vou escrever QTO de quarto, tá, melhor, dormitório, né, dormitório, certo, então, tá feito aqui o, a, os textos, vamos tentar fazer a cota, vamos lá, anotei, aqui tem a cota, vamos ver se vai funcionar, tá, ó, vamos ver se vai dar certo, não, não vai, a cota, ela não dá certo, pessoal, por quê? Porque você tem que configurar o estilo da cota, tá, e aqui, ó, não tem a opção de cota, tá, você configurar a cota, você tem que trazer uma cota pronta, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou salvar o meu desenho, beleza? Aqui eu vou colocar na escala 1 para 50, esse desenho aqui, então, eu vou copiar, lembra que eu... Oi? Não, é que deu um pico de energia na outra casa do fundo, eu fui dar uma olhadinha, daqui a pouco eu vou ter que desligar tudo, e volto. Ó, a planta, tá, a planta, tá bom, tá aqui, Paulo, acho que eu disponibilizei para vocês aqui no arquivo, tá, entendeu, vamos dar uma olhada aqui, ó, fazer uma pausa, arquivo, Ué, não é possível, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que eu coloquei em arquivo. Eu também aqui não aparece, professorela. Tá, eu vou jogar aqui, então, não tem problema, ó, vou pegar aqui, ó, vou jogar aqui, ó, tá, tá na aba arquivos, tá, ó, exercício de fixação 17, kitnet, tá, vai estar aqui na aba arquivos, tá, vou jogar também aquele arquivo lá, que é a biblioteca básica, lembra? Que era um arquivo que tinha todos os blocos, as cotas já configurados, tá, né, pra facilitar. Então, acho que eu já compartilhei esse arquivo com vocês, né. É, no semestre passado já compartilhou a biblioteca. Então, eu vou compartilhar de novo, tá, deixa eu ver se é esse arquivo, só pra configurar, tá, e aí a gente compartilha de novo o mesmo arquivo. Vou abrir aqui. Como eu falei, né, pessoal, o AutoCAD online, ele, o web, ele é bem limitado, né, não dá pra configurar a cota, a chura, ele é mais lerdo, mas assim, ele quebra um baita galho. Assim, dá pra desenhar bastante coisa nele, no básico, tá, dá pra, ele ajuda bastante. O ideal é você ter um arquivo, um arquivo já com tudo pronto, né, pra facilitar a sua vida, que é, no caso, essa biblioteca aqui, é, esse arquivo mesmo, então. Esse arquivo eu vou compartilhar com vocês lá no, aqui no Teams, tá. Vou anunciar aqui, ó, a biblioteca básica. Beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou vir aqui no meu AutoCAD web, eu vou salvar, tá, salvei. E aqui, ó, eu vou voltar nele, aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó, no AutoCAD, tá, vou voltar. Ó, ele tá salvo aqui, ó, tá vendo, ó, Kitnet, tá. Então, eu vou pegar aqui, se ela teste, vou excluir, tá, e aí eu vou pegar o meu biblioteca básica e vou arrastar pra cá, ó. É que eu tenho duas telas aqui no meu computador, tá. Eu vou arrastar pra cá. A gente vai fazer o contrário do download, já tem que, a gente chama de upar, né, upar, subir. Tem que subir o arquivo pra nuvem, pra upload, tá bom. Aí eu venho aqui, ó, biblioteca básica, e ele vai carregar, tá. Carregando, carregou. Aí o que que eu faço? Eu vou abrir esse biblioteca básica, tá, eu vou abrir. E aí, qual o segredo? Vamos tentar ver se dá certo. Eu vou abrir mais uma aba aqui, eu vou ver se eu consigo abrir dois AutoCADs ao mesmo tempo, tá. Vamos ver se eu consigo dois AutoCADs ao mesmo tempo, tá. Tá bom? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Pra tentar copiar, né, um objeto pro outro. Vamos ver se ele tem essa inteligência. Então, eu vou duplicar essa, essa aba, tá bom. Vou duplicar, vamos ver se ele aceita. Ah, beleza. Vou cancelar aqui. E aqui eu vou abrir o meu kitnet, tá. Vamos ver se vai funcionar esse teste. Então, eu vou vir aqui, ó, na aba. Na aba. Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar a cota na escala 1 pra 50, tá bom. Ó, eu vou vir aqui na escala 1 pra 50. Eu vou pegar as duas cotas. Vou pegar essa cota aqui, externa. E a externa. Tá, seleciono aqui pro chip. Aí eu dou o CTRL C. CTRL C. Vamos ver se vai. Aí eu venho aqui no meu apartamento, na outra aba, e dou o CTRL V. Vamos ver se vai dar certo. Tá, né. Não dá certo. Então, o que que acontece? A gente fica limitado, né. Por quê? Porque não tem como transferir um arquivo pro outro. Tá? Não tem. O certo era eu fazer o quê? Era eu começar a desenhar o apartamento nesse arquivo. Entenderam? Por quê? Porque aí eu ia ter liberdade pra copiar, aproveitar os objetos. Ele ainda não permite, eu... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Eu vou salvar esse desenho. E eu vou tentar inserir esse apartamento como um bloco, um outro desenho. Entenderam? Vou tentar inserir aqui o apartamento como um bloco. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu vou fechar. Já salvei aqui. Vou fechar essa aba. Aí aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Blocos. Tá? Blocos. Aqui, ó. Que é bloco não. Eu quero... Eu quero inserir um bloco a partir... A partir do... Exilidation, né? Vou fazer isso. Browser for Blocks. Clica aqui. Ah! Dá sim. Só que eu não. Você vai clicar aqui. E aí, ó. Você vai escolher o seu arquivo. Então, no caso, o KitNet. Dá um inserir. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Que legal, pessoal. Olha que bacaninha, ó. Tá um pouco deslocado, ó. Por quê? Porque no AutoCAD, ele insere o bloco sempre na coordenada 0, 0. Lembra? X igual a 0. Y igual a 0. O cursor também no 0, 0. Então, como eu desenhei o apartamento mais deslocado, por isso que ele tá um pouco longe. Tá? Mas não tem problema. Eu clico aqui do lado, ó. Beleza. Perfeito. Tranquilo. Certinho. Eu pego aqui. Logo, né? Eu explodo o apartamento. Aí, o que eu faço? Vou salvar em cima do arquivo do KitNet. Eu tenho o KitNet. Eu venho aqui, ó. Não vou clicar em salvar. Eu venho aqui. Salvar como? Lembra do CVS? Que é esse carinha aqui, ó. Lembra do CAD? Salvar como? O sketch, o lápis. Então, tá aqui, ó. Save as. E aí, eu vou clicar em cima do KitNet. Vou selecionar o KitNet. E vou salvar aqui, ó. KitNet. E vou salvar. Salvou. Salvou? Ó. Cat. Cat é salvando. Vamos ver se ele... Então, eu vou salvar aqui. Vou voltar no AutoCAD. Então, eu vou salvar. Vou salvar na biblioteca mesmo. Vamos ver se ele salvou em cima do KitNet, né? Tá salvando. Ó, só voltar. Vamos tentar abrir. KitNet aqui. Vamos ver se ele... Se ele salvou em cima, né? Não salvou. Não salvou. Ele salvou na biblioteca mesmo. Não tem problema. Tá? O que eu faço? Eu volto aqui. Volto aqui. Retornar. Aí, parece que tem que ser o que eu vou fazer. Eu vou pegar... O biblioteca básico, eu vou abrir ele, ó. E ele já tá salvo, né? Quer ver? O apartamento tá salvo. Ó, já tá salvo aqui. Certo? Já tá salvo aqui na biblioteca. Então, eu vou voltar. Descargo. Eu apago esse KitNet. Vou deletar. E aí, o que eu faço? Eu pego esse biblioteca aqui, ó. E eu duplico ele. Faço uma cópia. Tá? Ó. Aí, eu seleciono ele aqui. E dou um rename. Renomear. E aí, eu renomeio como KitNet. Entenderam? KitNet. Aí, eu reabro o biblioteca básico e apago a KitNet pra deixar a biblioteca sem nenhum desenho. Tá? Pra não ficar acumulado. A biblioteca é sempre um modelo. Você não pode ter nenhum projeto desenhado nela. Certo? Aí, eu salvo. Entenderam o que eu fiz? Peguei a biblioteca, dupliquei e renomeei como KitNet. Tá? Aí, eu volto na KitNet. Volto aqui, ó. Na KitNet. E aí, a gente continua. Beleza? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar essa cota aqui, ó. Eu vou desenhar no escalão pra 50, tá? Então, eu vou pegar aqui no escalão pra 50. Vou pegar essas duas cotas, tá? Vou vir aqui no... Então, eu vou pegar aqui no escalão pra 50. Vem aqui. Joga aqui. Certo? Joga aqui. Eu faço aqui. Eu pego a cota. Clico aqui na cota. Tá? Aí, aqui, o que eu faço, ó? Eu vou pegar... Clicar daqui. Fazer uma cota linear, ó. Vou pegar daqui. Eu pego a cota externa. Aqui é a cota externa. Clico na cota. Clico aqui na cota. Ó, perfeito. Funcionou. Eu continuo fazendo isso. Aqui, ó. A cota. E aí, eu... Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar daqui. Até aqui, né? 5 metros. Pincel. Vamos fazer a cota externa. A cota interna, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar. Vou botar aqui. Bota no desenho, tá? 5, 5. Eu coloquei em cima, embaixo. Não tem problema. Vou botar aqui embaixo, ó. 10, 4, 80, 10. Aqui em cima. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, até aqui. Ó, pegou a cota, né? A gente pegou. Vou pegar daqui, ó. Vou pegar daqui, ó. Isso. Aí, eu posso pegar aqui a opção contínua. Pega daqui. E eu vou direto. Vou botar aqui, 4, 80. E vou até aqui, 10. Meu bem. Pincel. E uso pincel. Porque é o estilo da cota, né? Tá? Certo? Tá bom, né? 4, 80. Aí, essa linha aqui da cota, ó. Seleciono aqui, ó. Puxo ela pra cima. Essa aqui é maior também. Também. Alguém tá tudo bem ligado, pessoal. Deixa a mudo, por favor. Obrigado. 4, 80, né? Agora, vamos botar aqui do lado. Então, deixa eu mover aqui pro lado, ó. Essas duas cordas. Vamos lá. Então, eu tenho essas cordas aqui, ó. 4, 80. E o banheiro, tá? Então, eu vou botar o... Ah, eu vou botar aqui, ó. 2,70. Tá? Então, eu vou ter que puxar. Mais pra... Melhor, eu vou fazer como tá... Como tá aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou deletar essas cordas. Eu vou fazer igual, tá no... 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 Tem coisa que tá aí. No impropriedades. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Vamos mudar o estilo da cota, ó. Vocês lembram? Essa cota aqui, ó. Ela tá no estilo... 1,50. Com linha. E a 100 linha, 1,50. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Se não tiver nada selecionado em propriedades, ó. Vou colocar propriedades. Aqui, ó. Eu consigo mudar o estilo da cota. Então, eu vou colocar já 1,50. Tá? 1,50 aí já desenho direto. Fica mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na outra minha tela. Vocês não vão enxergar aqui, pessoal. Mas é só pra poder me orientar, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer a cota igualzinho no PDF. Então, aqui embaixo. Então, eu tenho... Vamos mudar o leio. O leio da cota... O leio da cota é, na verdade, arco e cota. Vamos lá. O que eu tô sentindo aqui, pessoal. O CAD, esse CAD aqui, deve ir mais travado. Tá? Ele parece que tem um... Quando você clica, ele tem um delay. Tá vendo? Ele demora um pouco pra... Pra responder. Não é igual o outro AutoCAD que... O AutoCAD normal que ele é na hora. Então, aqui, beleza. Aí, eu puxo a cota. Eu tenho essa opção de... Contínuo. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou fazer direto. Contínuo. Tá vendo? Eu clico na cota. E eu vou direto. 4,80 até aqui. E depois, 10 aqui. Tá? Eu posso pegar essa cota. Selecionar ela e colocar aqui do lado. Aqui também. Ó, você seleciona, ele tem um delay. Ele é um pouquinho lento. E aqui, eu... Ajusto... A cor. Ele é um pouco lento. Beleza. Aqui embaixo, eu vou tomar 4,80. Aí, eu vou fazer de novo as cotas aqui, ó. Pega uma cota aqui. Eu vou ter aqui, ó. A parede aqui. Puxa mais ou menos no olho mesmo, tá? Mais ou menos no tamanho. Aí, eu pego a opção aqui embaixo, Contínuo. Seleciona a cota. E vou embora. Ele vai direto. Ele pega da última cota. E aqui é 0,10. Pronto. Tá vendo? Ficou bom. Aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Seleciona a cota. E aí, eu tenho que puxar ela. A parede externa. Perfeito. Agora, a gente tem aqui 5 metros. Então, eu pego aqui a cota. Vou pegar aqui, ó. Daqui. Né? Até aqui. E eu puxo. 5 metros. Perfeito. Aí, aqui, ó. Pra não ficar ruim, né? Aqui, ó. Lembrando que cota não pode ficar encavalado, né? É chamada com o texto. Então, a gente vem aqui, coloca aqui. Agora, vamos fazer aqui do lado direito, tá? Pega aqui a cota. Mesma coisa. Eu tenho 10 aqui. Puxo pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Aí, eu pego a opção contínua aqui, ó. E vou direto. Seleciona a cota, né? Aí, ele pega da última cota, ó. Aqui. 10 aqui. Vem até aqui, ó. Até no final da parede interna. 3,50. Então, no final, aqui, né? Tá? Beleza. Dou um ask. Aí, aqui, é, no caso, essa cota aqui, acho que eu vou melhor deixar... É, né? Melhor deixar ela um pouquinho mais... Um pouquinho mais... Afastada, né? Vou deixar uma coisa aqui, assim. É isso. Então, eu vou dar um ano. Esse trabalho é chato. Tem que no TG. Tem que ir... Baixando aqui até... Ficar bonitinho. Tá? No TG. Vou pegar aqui, ó. Essa cor. Vou alinhar... Ela... A terra aqui. Ela trabalhou, né? Seleciona essa cota. Alinhar com essa... Alinhar com essa. Aí, aqui. Aqui. Aqui embaixo. Coloca aqui. Alinhar aqui. Aqui também. Eu pego o texto, né, e coloco o próximo. Aqui dentro. Estou vendo que estou perdendo mais tempo configurando as cópias do que desenhando mesmo, né. Tá bom? Tá bom. Certo? Agora vamos fazer aqui em cima, tá. Vou pegar, vou salvar, né, salvo. Vou vir aqui na cópia de novo e vou pegar aqui, ó. Olha aqui. Olha o microfone que soa. Aí eu pego aqui contínuo. Seleciono a cópia. Aí eu vou até aqui, ó. Vou pegar 2,70 até aqui. Depois 10 aqui. Depois 2 metros do banheiro. Depois 2 metros da parede. Aí aqui eu só tenho que arrumar, né, as minhas chamadas. E aí é bem duro assim, né. Bem travado pra desenho. Tá. 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 Prontinho, as cotas estão feitas, posso apagar essas luzes. Delevo essas luzes, salvo. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou... Ah, aqui, não pode ficar encavalado. Ficou bonitinho, né? Agora vamos salvar de novo e vamos inserir os blocos. Os blocos já estão feitos. Eu vou usar esses blocos básicos aqui, tá bom? Vou pegar a planta aqui, vou selecionar ela. Eu vou mover ela. Vou colocar a próxima ali dos blocos. Tem aqueles blocos básicos. Aqui, ó. Esses... Vamos tentar, né? Travou. Eita. Travou. Travou. Vou dar um F5 aqui, pessoal. Vou carregar. Espero que não tenha perdido, não. Tinha salvado, né? Espero que não tenha perdido nada. Tá, não perdi, não. Ainda bem. Então eu vou mover. Então eu vou mover de volta. Ah, agora sim. Vou colocar aqui. Vou tentar mais ou menos aqui colocar os blocos, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho uma pia. Vamos ver como é que eu vou me virar aqui. Então eu vou colocar primeiro a cama, tá? Uma cama de solteira. Certo? Aí aqui eu vou mudar a cor, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar o bloco. Eu vou colocar na cor do bloco, que é a cor do mobiliário, tá? É o arco imóvel. Ó, tá... Tá... A cor tá amarela. Eu vou colocar uma cor 30, tá? Ó. E eu vou criar um bloco aqui. Então eu vou selecionar. Bloco. Tá? Bloco. Criar novo bloco. Tá? Criar novo bloco. Vou clicar aqui, ó. E colocar o nome. Então eu vou colocar como cama. Cama solteira. Tá? Vou enter. Especifica o ponto. Então o meu ponto vai ser aqui. Tá? Pronto. Criou a cama. Então a cama eu vou colocar aqui. O olho mesmo, tá? Eu não vou fazer nada muito sofisticado não. Aqui eu tenho a cama. Vou colocar aqui um criado mudo. Eu vou selecionar. Cadê aqui, ó? Cadê a opção? Criar bloco. Nome. Criado. Criado mudo. Especifica o ponto. Então eu vou colocar aqui. Pronto. Vou colocar aqui. Aí a gente vai... Vamos fazer agora a parte do... Do banheiro, tá? Então... Vamos lá. No banheiro. Então... Eu vou ter um sofá aqui de dois lugares, tá? Vou colocar aqui... Vamos fazer um sofá aqui, ó. Vou colocar aqui um sofá de dois lugares. Seleciono. Criar bloco. Sofá. Estrela em dois lugares. Enter. Ponto de inserção. Aqui. Pronto. Vou colocar mais ou menos aqui. Então eu coloco a TV, tá? Então... Aqui eu coloquei o sofá. Vou colocar mais pra cá. Guardar roupa. Então... Vou pegar esse guarda roupa aqui, ó. Vou selecionar ele. Vem aqui, ó. Criar bloco. Então vou conseguir como... Guarda... Roupa. Enter. Pega um pontinho. Só que esse guarda roupa tá muito grande. Eu vou deixar ele um pouco menor. Então eu vou usar o comando scale. Que é o comando aqui, ó. Scale. Vou clicar aqui. E vou digitar o fator de escala. Então eu vou deixar ele... 20% menor. 0.8. Deixando ele um pouquinho menor. Só pra ele caber. Vou vir aqui, ó. Aí eu dou o comando botente. Vou ir aqui. E aqui eu tenho o meu... O guarda roupa. Certo? Beleza. Então... Vamos lá. Próximo passo. Vamos fazer aqui a... O banheiro, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui. O que eu tenho aqui no banheiro. Essa pia tá muito grande, né? Pelo amor de Deus. Tá bom. Vou pegar aqui a pia. Eu vou deixar ela menor, tá pessoal? Então eu vou pegar essa pia aqui, ó. Ela aqui, ó. Deixa ela... Vou dar uma coxambrada aqui, tá? Uma coxambradinha aqui. Eu dou o clima. Selecionar a pia. Vem aqui, ó. Criar bloco. Nome. E a inserção vai ser aqui. Pronto. Então eu vou pegar a pia. Girando a 90 graus, né? No update. Aí eu digito aqui 180. Aqui eu pego a pia. Morro. Acho ela aqui, ó. Tá muito grande, né? Na verdade, ficou passando aqui, raspando. Eu vou diminuir ela. Vou selecionar a pia. Vem aqui, ó. Na opção de propriedades. Tá vendo aqui, ó. E não deixa mover, alterar. Vai ser no comando nem. Vamos usar o comando scale. Vou clicar aqui. Vou editar o fator de escala. Ponto 8, tá? Ponto. Zero ponto 8. Ou seja, eu tô diminuindo. Zero ponto 8. Pronto. Deixa assim. Certo? Agora vamos pegar aqui o vaso sanitário. Vamos selecionar aqui. Já tá com o bloco, beleza? Vou copiar. Só que também precisa girar. Tá vendo? Vou pegar ele aqui. Comando rotate. Vou clicar ele aqui, ó. Vou digitar 180 graus, né? 180. Pego ele. Coloco mais ou menos aqui. Posso encostar o bloco na parede? Eu gosto de mostrar a linha da parede. Então... É só mais uma questão... Eu sei que tá encostado, mas... É só mais uma questão de estética mesmo, tá? A parede. Beleza. E por último, aqui tem... Tem o box, tá? Então, o box. Vem aqui. Cadê? O chuveiro, desculpa. O chuveirinho tá aqui, ó. Vem aqui no bloco. Eu venho aqui no bloco. Bloco. Criar. Aí eu escrevo... O chuveiro. Já existe um bloco que é substituído? Sim. Aí aqui eu coloco... Um ponto de inserção. Beleza. É o chuveiro, o topio. O chuveirinho. O chuveirinho... O chuveirinho que eu vou encostar. Do lado. No olho mesmo, tá, pessoal? No olho mesmo. E aqui eu só molo um pouquinho. Pronto. Beleza. A banheira tá aqui. Vamos deixar aí mais um minutinho, né? Colocar... Certo. Próximo passo. Dormitório já tem. Vamos colocar uma TV aqui, ó. Colocar uma... Olha a televisão. Uma televisão? Colocar essa televisão de tubo mesmo. Vem aqui, ó. Criar bloco. TV. Eu vou clicar aqui. Beleza. Vou pegar essa televisão. Vou tentar jogar... Aqui. Aí aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu vou pegar... Vou deixar encostado. E aí eu giro o sofá a 90 graus. Pra ficar... Acho que dá até pra colocar um sofá um pouquinho maior. Não vai dar nada. Vai ser assim mesmo. Vou pegar o sofá aí. Digirem ele na 90 graus. Pelo sofá aqui, ó. Rotate. Digito aqui, ó. Rotate. Na verdade, tem que tirar 90 mais 180, 270, né? Então, tem que tirar 270. Pronto. Pronto. Mais ou menos aqui. Beleza. Um sofazinho. Um sofazinho, sala. E agora só falta aqui a cozinha. Então, a cozinha. Cadê aqui a... Geladeira? Tá aqui, né? Vou pegar aqui a geladeira. Criar bloco. Nome. Geladeira. Seleciona tudo. Criar bloco. Nome. Geladeira. Entra. Vai perguntar. Já existe um bloco com esse nome. Quer substituir? Sim. Eu clico aqui. Beleza. Seleciona a geladeira. Copio ela. Eu vou colocar aqui. Tá? Geladeira. Beleza. Próximo passo é o... A pia, né? Tem uma pia aqui. Eu acho que vai ficar um pouco grande. Mas tudo bem. Piar o bloco. Pia. Eu tenho a pia, né? Então eu vou colocar aqui de pia. Né? Inclusive. Aqui. E aí eu pego aqui, ó. Piar. Coloco aqui. Essa... 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 Cozinha eu vou diminuir um pouco. Então eu vou dar o comando esquerdo. Vou pegar aqui no... Aqui no... Novinho. E vou digitar ponto nove. Opa. A gente tem nove. Tô bem doente. Tá. Esse aqui ele. Ó. Ele é travado. Ele... Enter. Pessoal. Tem que ter calma pra esse AutoCAD aqui, tá? Tem que ter calma. Não adianta ir rápido. Porque a gente se confunde, tá? Então... Zero ponto. Ponto nove. Tá? Zero ponto nove. Pronto. Vamos ver se o cabo chegou no outro lado. Só pra caber o fogão. A gente pega o fogão aqui. Seleciona o fogão. E o bloco dele. Vamos ver aqui, ó. E o bloco. Novo. Fazer clicando. Não adianta fazer por mim. Fogão. Enter. Já tem. Quer substituir? Sim. Aí eu clico aqui no ponto base dele aqui, ó. Beleza. Pego ele aqui. Entro. Ó. Vou ter que diminuir um pouquinho só. Vou ter que jogar aqui pro lado. Vou diminuir o fogão 10% comigo. Skate. Zero ponto nove. Aí eu solto o bloco do lado e ele vai ficar certinho. Pronto. Beleza. Certo? Perfeito. Agora só falta uma mesa aqui, né? Vamos ver se essa mesa cabe. Acho que cabe. Tá preocupando um pouco de espaço, mas tudo bem. E airblock. Mesa. Circular. Bom. Vai ser aqui no meio dela. Prontinho. Copio. Deixar um pouco encostado aqui. Deixar um pouco encostado aqui. Deixar mais um pouco aqui assim. E aí, beleza. Tá feito aqui, ó. Só não mover o texto. Tá bom? Deixar mais um pouco assim. E a cozinha, né? Cozinha. Tá bom? Beleza? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a tabela de esquadrias aqui do ladinho, né? Pra poder... Pra poder... Pra as pessoas poderem se identificar. Tá? Então, eu vou fazer de uma forma bem simples. Tá? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar esse texto. Tá? Vou copiar. De uma forma bem simples. Tá? Vou vir aqui, ó. Vou colocar ele no layer... No layer... No layer porta mesmo. Vou selecionar o texto. Aqui não dá pra mudar a cor dele, né? Ele é meio que não dá pra mudar a cor. Então... Vou pegar esse texto. Vou deletar ele, tá? Eu vou criar o texto novo. Vou salvar, né? Um... O grande é o texto. Apanho. 0.04. 0.04. Eu coloco. Então, o J2, né? J2. E aqui. Capriedades. Ó. Ele não deixa mudar a cor dele, ó. Ele não deixa. Vou aumentar um pouco o tamanho do texto, tá? Aí eu vou deixar assim mesmo, tá, pessoal? De uma forma bem simples, tá? Eu vou ver aqui, ó. Um outro, né? Então, essa aqui... É o J2, tá? O J1. E aqui, ó. Eu coloco... Não, na verdade é P, né? Aqui é J2. Aqui é J2. Então, aqui... O J2, tá? A medida, né? J1 aqui. Ah, ficou colocando a janela do banheiro, tá vendo? Não esqueci de desenhar a janela do banheiro. Então, eu venho aqui, ó. Copio. Quero fazer... Até a... Acho que dá tempo. Até a página de impressão. Então, aqui, ó. J2 aqui. Certo? 1,2. Então, aqui vai ser P1, na verdade, né? Aqui vai ser P1. E aqui vai ser P2. E aqui eu vou desenhar a janela do banheiro que eu esqueci. Lá tem 60. Então, vamos jogar aqui, ó. Aqui tem... Oitenta. Offset. Tento aqui na linha. Zero ponto quatro. Zero. E aí eu pego o pincel, né? Pego o pincel. Pego o pincel. Pego o pincel. E faço o banheiro no meio. Pego o pincel. Clico aqui no amarelo. Clico no retângulo. Clico no marinha no meio. Beleza. Vou salvar. E aí é só colocar a indicação do J1, né? J1 maior. Aqui é J2 e ele é J1. Então, aqui nesse J1, agora eu vou copiar esse cara aqui. Certo? J2. E esse cara aqui é o J1. E aí eu vou colocar aqui no lado uma tabela de esquadrias, tá? Estava bem simples, tá? Vou colocar aqui embaixo. Vamos lá. Certo? Então, vamos começar pela porta. P1. P1 vai ter 0,80, né? Por 2,10. Certo? 2,10 metros. P2, que é do banheiro, vai ter 0,60, por 2,10, vamos lá. 2,10 metros. Depois, J1, né? J1 vai ter o primeiro comprimento, é 1 metro, né? 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro por. Aí a altura. Altura 1 metro também. 1 metro. 1,10. 1,10. Aí o peitorio, né? Alinhado com o A. O A já com a porta. J2, que é do banheiro, ela tem 80 por 1,50, né? Não, 60. 1,50 mais 60, 2,10. Então, tem um peitorio de 1,50. Tá? Então, aqui tá a tabela de esquadrias. Tá certo? Tabela de esquadrias. Pode ver aqui. A gente pode... Ah, né? Queria centralizar, mas não dá. Com certeza ele não deixa, né? Ele não deixa. Não tem opção aqui de centralizar. Aqui você muda a justificação. Tá vendo aqui, ó? Top left. Mas ele não deixa. Não tem opção aqui. Ele não deixa assim. E aí a gente encerra. A gente vem aqui, ó. Tá pronto. A gente salva de novo. E aí pra finalizar, vamos vir aqui no layout, né? Vamos ver onde tem a opção de layout. Layout. Viu? Será que é Viu? É Viu. Folhas ABNT. Viu, ó. Vamos abrir um page aqui, ó. Só pra gente lembrar. Esse arquivo, como ele era, né? Vamos ver ele no AutoCAD. No AutoCAD normal, né? Só pra vocês lembrarem, né? Que a gente desenhava no módulo, né? E aqui do lado, ó. Folhas ABNT. Tinha as folhas, né? Tá vendo? Então aqui no AutoCAD Web. É Viu. Viu, né? Folhas ABNT. Tá vendo? Folhas ABNT. Ele vai carregar aqui. Ó lá. As folhas. Então eu vou fazer no A3. Tá bom? Vou fazer no A3. Então essa daqui não me interessa. Eu vou apagar. Isso aqui. Vou apagar o A4. Apagar o A4. Aí o que eu faço? Eu já tenho a viewport criada aqui dentro. Ó. Ó que beleza, né? O professor já deixa tudo já no esqueminha pra vocês. Aí o que eu faço aqui, ó. Eu só coloco na escala. Lembra como eu colocava na escala? Vamos ver se dá certo. É zoom, né? Z. Aí você vem em scale aqui. Scale, scale. Então vamos lá. É 1000. 1000. 1000. 1000. Por pela escala que eu quero. 50, né? XP. Vou enter. Ah lá. Foi sim. Foi. Ó. Na verdade eu até poderia fazer no A4, né? Vamos colocar no A4? Acho que fica melhor, né? Acho que no A3 vai ficar sobrando espaço. Então vamos fazer o seguinte, ó. Ou se não, a gente pode deixar sem escala. Vamos deixar a planta sem escala. Escala fica estranho, hein? Assim, por exemplo. Esse espaço ia ficar sobrando. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou desfazer, tá bom? Aqui a gente clica pra desfazer. Até voltar ali o A4. Aí eu mantenho o A4, tá? Então, eu vou deletar o A3. Eu mantenho o A4. Será que dá pra imprimir, pessoal? Será que dá pra imprimir? Não sei, hein? Vamos ver se dá pra imprimir. Vamos lá, então. Vamos lá, então. S S S S, né? 1000 Barra A escala que eu quero. 50 X 30 Aí, beleza? Ó, foi certinho. Aí o que eu faço, né? Dou um pan. Assim tá bom, hein? Beleza. Aí, será que dá pra travar a viewport? Vou clicar duas vezes fora, vou selecionar ela aqui. Não vou travar ela não, vou deixar ela aberta mesmo, tá? Beleza, vamos preencher aqui os dados, né? Escola Técnica Estadual Calo de Campo. Aqui vamos lá. Ele não deixa mudar. Nossa, que coisa doida. O grandão aqui é a tela. Ele não deixa editar texto simples, tá vendo? Ele não deixa. Estranho. Eu queria que fazer um texto... Ah, não. Foi. Vamos lá. Escola Técnica Estadual Calo de Campos. Beleza. Então, o que eu quero mudar tá aqui, né? Título. Projeto. Internet, né? Internet. 25 metros quadrados. Aí aqui, descrição, é uma planta, né? Nomes. Então, eu vou colocar aqui, aqui eu vou colocar meu nome mesmo. Professor. Escola. 1 para 50, né? Data. Vou colocar a data de hoje. Dia 17 de 2021. Turma, vocês não são o Edinho, né? Vocês são o terceiro, né? Terceiro. E aí, aqui é a turma B, né, pessoal? Turma B, né? Folha 1 de 1. E aí, tá pronto a folha, né? Será que dá pra imprimir? Vamos clicar aqui, ó. Vamos salvar, né? Salve. Aqui, ó. Impressão. Ó. Plotar para o PDF. Plotar para o PDF. Corrente Layer. Será que tá bom? Não sei se tá bom não, hein? Vamos testar. Plotar para o PDF. Ah, não, ó. Tá em Landscape. Não vai dar certo. Ó. Enquanto o PDF está sendo gerado, ele estará disponível para download. Pronto. Vamos ver se tá bom. Kitnet, por exemplo, BNP. Ih, não imprimiu nada. Ficou tudo em branco. Vamos lá. Quer ver? Vou imprimir em preto e branco, tá? Portrait. Portrait. Ah, aqui, ó. A folha tá aqui. Então, eu preciso colocar ela dentro do branco, né? Senão, não vai dar certo. Então, eu vou selecionar tudo. E aí, eu vou mover. E aí, eu tenho que deixar ela dentro. E a chave. Pronto. Tentei deixar o mais próximo possível, tá? Lembra que tinha as penas? Não dá pra escolher as penas, tá? Até por enquanto, eu tenho que ir em preto e branco mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos dar imprimir de novo. Monochrome, beleza. Plot. PDF. Vamos ver o que mais fica. Tá? Download. Vamos ver se fica bom. Ó, ele corta, né? Tá vendo? Ele tem... Qual o problema? Até dá pra enxergar aqui, né? Só que o problema, né, pessoal? É isso aqui, ó. Essa bendita dessa borda interna dele, tá? Que no AutoCAD normal, a gente consegue tirar. Tá vendo? Que ó, esse tracejado aqui, ó. É a borda interna, tá? Mas, infelizmente, aqui não dá pra tirar, tá? Vou mudar aqui a configuração. Não dá. Ainda tá bem, assim, bem crua a parte de impressão, né? Tá? Ainda tá bem crua. Não dá pra fazer muita coisa, tá? Bem, vou deixar assim. Vamos salvar, né? Salva. Aí, o que você faz? Vamos voltar aqui. Você poderia voltar. Espera salvar, né? E você pode baixar no computador. O DWG no computador. Então, eu venho aqui, ó. Volta. Entrar com o desenho. Salva. Espera salvar. Volta. Ué, não salvou. Estranho. Estou colocando pra salvar, mas não salva. Salvando. Salvou. Clica aqui. Retornar para o desenho. Descarta. 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 Beleza, salvou. Aqui o que eu faço, pessoal? Eu pego esse arquivo, ó. Download também. Aqui, ó. Download. Ele vai fazer o download, né? Aí, aqui no meu CAD, eu vou tentar abrir ele. Será que vai? Ele vai baixar em uma versão mais nova. Ó, ele tá falando que ele baixou em uma versão mais nova. Deixa eu tentar baixar na versão 2018. aqui, ó. Igual nesse CAD, igual a usar o CAD em inglês. Então, o meu CAD em inglês é o... Esse aqui. Pessoal, alguma dúvida? Ou... Tá dando pra acompanhar? Deu pra acompanhar, mas eu perdi bastante coisa, professor. Mas depois eu assisto a gravação pra ver o que faltou. Porque na hora que o senhor começou a dar aula, eu não conseguia acessar de imediato o L. É que eu falo, né? O programa, ele quer com dádia, mas assim... Ô, professor, pra eu copiar a biblioteca pra dentro da... Da onde tá a planta, como que eu faço mesmo? Então, você tem que... Não, o ideal é você começar a desenhar a planta já no arquivo da biblioteca, entendeu? Dentro da biblioteca? É, você abre a biblioteca e aí começa a desenhar em cima da... Ah, tá. É que eu tinha feito separar, depois eu faço de novo. Então, pessoal, como eu falei, tá? Esse desenho, esse... Ah, eu falo aqui, ó. Ixi, mano, ele tá... Ele é um quebra-galho, tá? Assim, o pessoal do segundo ano, a gente propôs de desenhar no AutoCAD web, mas eu acho que não vai dar muito certo, porque a planta deles é grande. Mas a gente pode usar o AutoCAD normal? Não, pode, normal. Ah, então só bom. Então, eu só coloquei aqui como uma forma de alternativa, né? No AutoCAD eu tenho que reinstalar, aí dá esses erros doido aqui, ó. Tô fazendo uma barredura no arquivo, pra ver se o arquivo não tá com vírus ou algum tipo. Ó, bastante jeito. Ó, beleza. Tá vendo? Ó o arquivo aqui. Vamos tentar imprimir de forma normal? Ó, nossa diferença, né? Vamos lá. DWG de PDF. Extend. Center. Ó o Preview. Ó lá. Aqui, ó. Fiz o Full Width A4. Ó lá. Vamos salvar o plot. Vamos salvar aqui na área de trabalho mesmo. Aí, pessoal. O arquivo. Feito no AutoCAD Web, né? Aí. O que vocês acharam? Dá pra fazer? Até dá, né? Mas só que o rendimento demora, né? Ele é bem travado, às vezes ele não responde. Mas dá pra fazer, tá? Tem que ter paciência. Mas eu consegui, então. Eu consegui, vocês conseguem. Tá? Só ir com calma. Certo? Então, na próxima aula a gente começa a desenhar essa kitnet com o SketchUp. Tá bom? E aí a gente começa os comandos. Ô, professor. Eu tava assistindo os seus vídeos no YouTube. E tinha essa kitnet. Eu tava fazendo no SketchUp. Eu tenho que fazer no AutoCAD também? Ou não precisa? Você já começou no SketchUp? Já. Já comecei. É o mesmo arquivo. Mesma coisa. Isso. Ah, então tá. Beleza. Vou achar que a lista de presente é igual a gente precisa. Pouca gente. Vou bater um print da tela. É mais fácil. Só sete alunos. Beleza, pessoal. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Eu vou encerrar aqui a gravação. Eu vou encerrar aqui a gravação.